Olha, um homem de 44 anos foi preso ontem à tarde na cidade de Laranjal, na zona da mata. Ele é suspeito de agredir e deixar a esposa em cárcere privado, além de porte ilegal de arma de fogo. Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi até a casa do autor após uma denúncia anônima. Os militares conseguiram fazer contato com a vítima que confirmou as acusações contra o marido. No local, a PM encontrou o suspeito e recolheram duas armas de fogo e duas de pressão, além de munições de uso restrito. O homem contou que decidiu deixar a mulher em cárcere privado depois de descobrir que ela planejava ir embora para outro estado. Já a vítima disse que sofria agressões há algum tempo. Ela foi levada para o hospital. O suspeito foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil de Muriaé, junto com o material apreendido. Que coisa, hein? Em que tempos que esse homem vive? Deixar a mulher em cárcere privado, trancar a mulher dentro de casa, não pode sair para lugar nenhum. E é isso, meu filho, deixa de ser coió.